E, bom, voltando aqui, né, já que a gente teve que dar esse dibre, dar esse dibre aqui no YouTube, né, pelo tamanho da live, né, então vamos continuar aqui, eu não sei quanto tempo vai demorar pra mim derrotar esse castelo. Mas, eita, masqueira, quatro estrelas, hein, só lapada, vai ser só lapada agora, gostou das minhas expressões faciais? Você diria que eu tenho expressões faciais, Bony? Porque eu vou te falar, tem alguns atores de Hollywood que não tem não, cara, tipo o Tom Hardy. Nossa, eu comecei bem pra caralho, pra caralho. Ah, você vai lá? Que coragem, viu? Ah, eu tenho que ir, né, tem que salvar isso aqui. Ah, eu quero acreditar que sim, Bony. Ah, é uma pretensão, hein? Vê que a pessoa, a autoestima, joga longe, né? Não, é sério, eu gosto de pegar no pé, mas, caralho, o Tom Hardy, ele... Eu não sei como aquele cara consegue fazer sucesso em Hollywood, mano, o cara não sabe expressar, mano. A maior cara de nada, de todos os tempos. Quer dizer, ele é bonitão pra caralho, é gostoso, tudo mais, mas, porra... Isso é modelo, então, caralho. Morri. Exatamente, Bony, tem que ser assim, cara. Tem que ser... Ah, deu pra ver ali, seu joguinho safadinho. Olha a florzinha aqui, ó. Eita, ficou acelerado de novo. 120 FPS. Ixi! Ficou desacelerado agora, 3 FPS. Mano, que jogo é esse, cara? Tá vendo, ó? Outra coisa que nunca teve. Tipo, o jogo ficou rápido, e aí agora ele misturou com rápido e lento. É insano, cara, é insano, esse jogo é insano. Eu tô achando que essa lava toda hora, essa areia toda hora é lava. Olha lá, olha lá. Sai! Caralho! Que tenso, cara. Clipou aí, clipou, Bony? Ah, cara, a gente elogia aquilo que a gente acha que tem que elogiar, né, Bony? Mas, assim, eu não daria pro Tom Hardy, mesmo ele sendo gostoso demais, porque... Ele não tem expressão, né, cara? Como é que você vai ficar com uma pessoa assim? Ah, eu já tinha pegado, nem precisava estar aqui. E aí, olha, mano, que vacilo, cara. O Tom... Não, pro Tom Cruise sim, pro Tom Cruise. Ah, o Tom Cruise sim, ele... ele é gato, né? Agora ele tá meio velho, mas ainda ele tá conservado. Mas o problema é que ele não usa barba, né, mano? Ele tem que... ele tem que ser pra... tipo, um coroa assim, bonitão, tem que ter barba. Eu acho que ele perde pontos, porque... porque ele... ele faz a barba aí, é foda. Quando era jovem, até vá lá, mas... Agora ele devia adotar esse visual aí. Nossa, quase que eu me fodo bonito ali agora. É... aí. Eita, porra. Caralho, caralho! Foda. Não! Fiz merda. Volta, volta, volta. Pega a coisa. Calma, calma, calma. Devagar, devagar. Aê... Yes! Ah, é, os assuntos... é, a viagem é louca aqui, né, Boni? Escodelia. A gente fica inebriado pelo... pela loucura aqui do jogo. E vai nessa mesmo. Já era. Já em eras. Nunca consigo item bom, né? É sempre o cogumelo normal. Jogo dirigido pelo... É verdade, cara. Foi o Zack Snyder que foi convidado nessa parte aqui. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. O Zack Snyder ficou o maior tempão enganando a Warner, agora ele tá enganando a... A Netflix, né? Agora ele tá lá flopando na Netflix. Puta, mano, quase que eu ia conseguir já bater nele logo de cara. Aí, foi. Uia, mano, safado. Toma essa. Tá vendo, ó. Tem vezes que é 4 hits, tem vezes que é 3. É mais esquisito. No último chefe foram 3 hits só. A última versão dele, que teoricamente deveria ser mais difícil, que é do mundo da lava. Não, eu errei. Aê. Quase. Não, ele já fez filme bom, né? Ele já fez filme bom, mas realmente... Realmente, ultimamente, ele tá mal das pernas, né? O menino Zack Snyder. É que o estilo dele é muito peculiar, assim, né? Ele tem um estilo próprio que... Que acaba... Alguém vai sempre dar uma chance, né? Porque, porra, se ele acerta bem... Pode sair uma coisa muito boa, né? Eu acho que é mais ou menos isso que rola. É, ele sempre tá fazendo o melhor filme da carreira, né? Ele precisa falar essas coisas pro pessoal continuar acreditando nele e dando dinheiro, né? Sem câmera lenta. É, quero só ver. Só acredito vendo. Mas, assim, o que a Warner fez com ele na época lá do filme da Liga da Justiça foi uma sacanagem do caralho, né? Porque, além de tesourarem o filme que ele já tinha gravado quase todo... E ele tava mal das pernas, né? Psicologicamente, porque tinha... Acho que a filha dele morreu... Tirou a própria vida lá e tal. E o cara tava em frangalhos, né? E os caras chutaram ele do projeto e, porra, o cara tinha arquitetado todo o universo lá, por mais que tivesse seus problemas, mas... Tesouraram o cara pra chamar o Joss Whedon, velho. Nada a ver. Tô mancado. Pô, a lore do jogo aí, então. A lore é a mesma de Mario, né? O Bowser... Tava querendo destruir o mundo e o Mario tem que salvar. Tipo, a lore dele é, tipo assim... Nem lore, né? É só a história mesmo, né? Que não tem lore isso aqui. É... A Peach chama a família Mario pra visitar esse reino aqui, das flores. E aí o Bowser chega... E aí acontece alguma coisa que eu não lembro aqui, que ele fica desse jeito aí. Ele entra em contato com alguma coisa mágica e fica esse castelo gigante flutuante aí. Essa estrela da morte. Nossa, vocês não estavam esperando. Vocês não conhecem o Bowser mesmo, né? Não, 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 não. Biobalístico. Mais um trocadalho. Bom, mas é isso, né? Eu acho que tá bom. Eu acho que... Na próxima live já com certeza vai zerar, né? É... Que só falta aqui o castelo. Que deve dar, o quê? Umas duas horas. Eu acho que nem isso. Que vai ter essa fase aqui agora. Ah, se bem que eu acho que não, né? Já deve tá pra acabar já. É que eu não tenho noção... Do quanto falta. É que eu não quero encerrar agora e depois tem mais meia hora só de jogo. Né? Fica esse dilema. Eterno dilema. Mas enfim, é isso. É isso, é isso. Foi Mario Wonder por hoje. Nossa, muito Mario Wonder por hoje, né? Puta que pariu. Doze horas desse jogo já era pra mim ter zerado. Se eu fosse um pouco melhor. Mas tá bom. Tá bom. A gente fez o que conseguimos aqui. Quem sabe amanhã, se eu tiver à disposição, se eu tiver com pique, eu não apareço. Pra mais um pouquinho. E é isso aí. Valeu aí, Bonnie. Todo mundo que colou aí hoje. Que esteve junto aí. É... Um beijo no coração de todos vocês. Bom domingo. Boa semana. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.